Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tá aqui no mercado, ó, no combo atacadiça. Vou tá mostrando pra vocês, né, nossas compras. Vai ser tipo compra do mês também, porque é uma compra maiorzinha também. E é isso, gente, tá? Sobe também. O Diego vai pegar um carrinho agora. Ó, tinha cadeirinha pro Diogo, ó. Aí o Diogo ficou na minha sogra, tá, gente? Ó, gente, aqui já tem as orquídeas, ó. Começa aqui. Já lembra da sogra, né? É diferente, né? Olha aí, Silvio. Um suculento também. Baratinho? E cada um desse negocinho aqui, gente, é outra muda, né? É uma mudinha que eu fiz aqui. Tem girassol. Mas não tá bonito o girassol, né? E o mercado, gente, tá quase vazio, né? Olha só esse corredor. Esse é da de Viva aqui. Ah! Prea, 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 prea. Prea, prea, prea. Quase que os oito da serra... Vê se a serra é melhor. Você já falou o preço, né? Quatro e dezoito, gente, ó. Pegou um desse. E a tua coca foi quanto? Sete. Sete? Tá já falando o preço, né? Tá? Lávamos dois de maracujá. Manga, manga. Sim, manga. Sim. 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 R$1,5 Mas de vacina está R$0,98 6 unidades R$0,98 Material de cooler Guardanapo Porque esse aqui não é mais barato Olha gente, R$1,8 Vou levar Dois desse Levar desse não? Olha gente, vou levar Dois desse Levar dois? Está R$1,98 Olha gente, vou levar Uma esponjinha Da Limpak R$0,69 R$1,50 R$1,91 Gente, vou levar um surf desse aqui, ó R$6,98 Esse, gente, foi R$15,00 e pouco, tá? Foi bastante, né? Ó, gente, vou pegar uma água sanitária R$4,48 R$10,48 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 Ó, gente, vou levar um desse aqui, ó Pro Diogo R$10,48 Ó, gente, vou levar um sabonete desse da Huggles A gente nunca levou ele, tá R$2,75 R$2,00 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 R$1,00 R$1,00, óleo, gente, R$7,95 R$1,00 Óleo, amor Amor, amor, tô apaixonada Ó, gente, R$4,38 Laçúcar Cadê o carrinho? O milho tava quanto? R$2,50 Aí a gente pegou o milho também, gente Pegou um alho triturado, que a gente gosta bastante O que? O milho O milho O milho O milho tá R$1,69, gente Levar mais milho? Não Esse aqui tá R$3,85, não? E aqui lá? Massa da alta Mas aqui lá também tá alta de 5, não? Não sei, pode ser qualquer um que tu queira Se tu quer ir com a água ou levar o cara aqui Qualquer um? Ó, gente Aqui é pra fazer sopa R$3,85 Aqui Vou levar Vou levar Espaguete Tem que levar, né? Pode ser desse Um só? Dois 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 Ó, gente, tá R$2,48 Espaguete Deve ter esse valor aqui, ó R$3,88 É? Ó, gente Parafuso Parafuso não Vai tá? Canudinho É de canudo, né? É de canudo Macarrão Ó, gente Já pegou isso aqui já Ó, gente Pegado esse tradicional Ó Ó R$0,90 Vou pegar dois desses Que desse esse de uva, né? Ó, gente Vamos levar um desse de uva aqui, ó Pra passar no... No tapioca A gente vai comprar tapioca É R$3,98 Tomar café da manhã Muito fofo Vai ter mingau aqui, ó De milho pro Diogo Tá R$4,18 Aí tem vitamina A, C e D Eu vou levar pra ele Ver se ele vai gostar Ó, gente Eu vou pegar um doce de leite R$2,78 Vou pegar dois creme de leite Tá R$2,28 Aí vou achar o Diego agora também Gente, vou pegar um pão de mel R$6,68 R$2,98 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 Tudo social R$2,98 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 Entendeu? Só tem que ser mais carninha, né? Com esse branco aqui, ó Esse aqui ainda vai, ó Mas o branco ali é... Some tudo aqui R$2,98 Gente Um bacon Que eu não vi mais aí Que gostoso Esse aqui é o mesmo torreiro Só que é prensado Uma bolinha Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Tá R$3,98 Cada um Ó, gente A gente pegou esse pacote maior aqui De tequitos Tá R$20,00, ó Leva dois, né? Ó Ó, gente Filézinho R$13,98 A gente vai levar a gente sobrecoxa, ó Tá R$10,48 A gente vai levar três dessas O Diego tá colocando Tá R$1,98 Ó, gente O Diego vai pegar uma bisteca R$12,75 R$14,34 Não vai ser delícia que eu vou pegar Ó, gente R$6,68 É a delícia R$16,39 R$16,39 Tem que, gente, ó Pra fazer um churrasco Ó, gente Levar duas salsichas Tá quanto? Você perdeu não, será? É, perdeu que é um R$7,88 Papel R$3,98 Tá bem barato, né? Vou levar três desse Tá super em pouco E... Dá pra fazer um monte de coisa, gente Eu faço direto coisa com massa de café Brongue É esse Gente, eu vou levar esse Brongue aqui pra testar, ó Tá R$6,98 Café da tarde, alguma coisa, sabe? Olha só Vamos ver se vai ser bom, né? O mercado tá quase fechando, gente Acho que fecha R$10,50 Agora é R$10,00 E aí R$6,58 Gente Tapioca Vai passar no caixa? Não, não tem Vamos lá. Vamos lá. A gente veio no mercado agora, olha só. Tá na minha sogra aqui, ó. Eu vou deixar aqui e vou ir pra casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Que vida boa. Como é que eu vou acomodar esse neném pra ir pra casa agora? Como? Como? Ai, meu Deus do céu. Vou finalizar o vídeo já com vocês, ó. Vou ter que levar ele pra casa. Né? E é isso, gente. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.